As vezes você fica tão calada Perdida em seus próprios pensamentos Quando eu pergunto diz que não há nada Mas nos seus olhos vejo sentimento Eu tinto que uma lágrima está prestes a rolar Você se esforça para não chorar Aí daria tudo pra saber qual a razão Dessa sua íntima solidão Nós dois estamos precisando começar Há tanta coisa pra se consertar Saber aonde foi que a gente errou Falar e ouvir o que o outro quer dizer Eu sei que a gente pode se entender A gente só precisa de amor Às vezes saio e ando sem destino De noite há tantas luzes na cidade E a gente esconde a dor que está sentindo E mostra mais a sensualidade Eu troco os meus seguidos por um pouco de prazer Procuro em outros braços por você Eu daria tudo pra ter outra solução Pra essa minha íntima solidão Nós dois estamos precisando começar Eu daria tudo pra ter outra solução Há tanta coisa pra se consertar Saber aonde foi que a gente errou Falar e ouvir o que o outro quer dizer Eu sei que a gente pode se entender A gente só precisa de amor Eu sei que a gente pode se entender